Oferecimento Singenta. Inovamos junto com você. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. E hoje é um dia especial para nós, porque nós temos o prazer de anunciar que o programa, a partir de hoje, é um oferecimento de Singenta. Inovamos junto com você. Então, estamos muito felizes com a chegada da Singenta como patrocinador do nosso programa. E você, que é empresário do agronegócio, que tem negócios no setor, que queira também fazer parte do nosso grupo de patrocinadores, por favor, contactar com o Daniel Olive no site Notícias Agrícolas. Bom, estamos aqui com bastante temas hoje para serem debatidos. Foi uma semana nervosa aí. Então, vamos começar hoje com o Plano Safra, não é, Roberto? Eu acho que está na boca todo mundo o Plano Safra, não é, Marcelo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque foi anunciado na quarta-feira passada pela ministra Tereza Cristina, no Palácio do Planalto, com o presidente da República, vários ministros, ministros da Economia, e a presença do nosso querido Alisson Polinelli, que falou em nome da classe rural, aliás, fez uma palestra extraordinária, muito aplaudida, mostrando que ele, de fato, é o candidato ideal do mundo para o Prêmio Nobel da Paz de 2021. Tomara que ele realmente ganhe esse prêmio. Mas o Plano Safra, vamos falar todos nós um pouquinho sobre esse tema, Marcelo? Eu vou dizer o que eu penso dele de começo. Eu vou te contar que eu estou agradávelmente surpreendido com o Plano Safra. Eu pensei que com a pandemia, e exigindo recursos vultosos do governo para atender a demanda na área de saúde, terrivelmente afetada pela Covid-19, eu imaginei que nós íamos ter tantos recursos quanto foram anunciados. Imaginei que nós íamos ter até pouco prejudicados. Mas foi positivo. Nós tivemos um aumento total dos recursos disponíveis para a safra desse ano de 6,3%, mais do que a inflação do período. Já está bom demais. Embora os números para comercialização e custeio não tenham crescido, tem até diminuído um pouco menos de 1%. Mas, em compensação, cresceu muito o volume de recursos para investimentos, de 57 bi para 73 bilhões de reais, que foi de 29%. Isso é muito relevante, particularmente porque teve uma vinculação muito forte dos investimentos, Marcelo, com a questão da sustentabilidade ambiental, colocando o Brasil nessa linha global que está todo mundo perseguindo hoje, olhar bem para a sustentabilidade e temas ligados a mudanças climáticas, questões ambientais, que estão muito enfaticamente tratadas no mundo todinho. E aí é que as coisas aparecem de maneira mais efetiva. Por exemplo, o plano ABC, a agricultura de baixo carbono, teve um crescimento de 106% dos recursos alocados. É espetacular. É a área que mais cresceu. Na verdade, cresceu mais do que isso o cooperativismo, que teve um aumento de 7,14%. Mas era de 0,8% para 1,8 bilhão de reais, então não tem muita importância do ponto de vista numérico, embora o crescimento percentual seja positivo. Mas no ABC, o crescimento foi realmente significativo. Também o plano de armazenagem, ou seja, investimentos, infraestrutura, tão importante na área de armazenagem, 84% de crescimento. Fundamental. E atende aqui cooperativas, não só para todos os usuários, mas cooperativas também. Outro ponto relevante na área de sustentabilidade é o tema de irrigação. O modelo IFRA teve um grande acréscimo por causa do pró-irriga, que surgiu esse ano com um crescimento de 29%. Isso é muito importante. O Brasil tem menos de 8,5 milhões de hectares de irrigados, porque 10% da área de agricultura é muito pouco. Vários países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, passa de 20%, 30%, o caso da China também. Então nós precisamos ter um empurrão na irrigação, e o recurso foi bastante positivo. Outra coisa relevante foi a visão, ainda no nível da sustentabilidade, a visão para o pequeno e médio produtor. Aqui houve um crescimento importante também, significativo, no volume de recursos. O Pronap cresceu 29%, muito positivo. Mesmo número do Pronap, dos produtores de tamanho médio, os médios produtores. Então foi realmente um plano de safra muito positivo em relação aos pontos principais. Negativamente, Marcelo, o que tem eu, aumentou o juro. Aumentou o juro, subiu entre 0,5% e 1,5%, dependendo do tipo de produtor, do tipo de programa. Mas também era esperado. A verdade é que a inflação subiu. A Selic também subiu. Então era esperado o aumento de juros. Ninguém gosta de mais juros. Mas a gente tem que imaginar que realmente era um tema mais ou menos inevitável que o juro subisse. Já subiu o volume de recursos, o meu juro também faz parte do processo. E o meu último comentário, Marcelo, Alexandre, Tejão, é quanto ao seguro rural. A minha filha da Cristina, que é uma extraordinária ministra, conhece muito bem o seguro rural e sabe que ele é um tema fundamental, elementar até, para a renda estável no campo. Os países desenvolvidos já fazem há muito tempo. No ano passado, ela colocou um bilhão de reais para o seguro rural para subvenção ao prêmio. Tu não esperava alguma coisa a mais esse ano. Falava-se 1,5, 1,3 bilhão de reais para esse ano. Mas, infelizmente, essa questão não foi possível aumentar muito. Ficamos no 1 bilhão mesmo. Mas a expectativa do próprio Ministério da Agricultura é que a gente tenha um aumento do número de apólices. O ano passado foi 150 mil apólices. Calcula-se que esse ano pode chegar até a 160 mil apólices. Em torno de 158, 159, 160 mil apólices. E a área coberta, que o ano passado foi de 10 milhões de hectares, pode chegar perto de 11 milhões de hectares esse ano. Ou seja, não cresceu muito o volume, não cresceu nada o volume de curso para a subvenção ao prêmio, mas a expectativa é favorável. Embora que a minha avaliação, mas eu queria ouvir muito vocês, Alexandre, Marcelo, Tejão, a avaliação de vocês sobre o plano de safra, se é realmente, se eu estou certo, ou estou errado na minha avaliação positiva, digamos assim. Alexandre. Roberto, eu estou 100% alinhado com a sua fala, viu? Eu achei surpreendentemente boa diante de todo o contexto de restrição orçamentária, né? Estamos numa pandemia, gastos com saúde gigantes, seguimos com transferência, né, para a população, os famosos vouchers aí. Só vou comentar alguns aspectos, mais para olhar por outros ângulos. primeiros, primeiro, eu acho que é um ano de muito investimento mesmo, né? Uma necessidade de capital muito alta, a gente não pode esquecer que os custos de produção subiram bastante, está tudo subindo, né? No mundo inteiro, então, máquina subiu de valor, fertilizante subiu de valor, defensivo subiu de valor, e os investimentos idem, né? Construção, equipamentos, armazenagem, equipamentos de irrigação, e, para essa, nós estamos prevendo uma expansão de 2 milhões de hectares de soja esse ano, né? Estamos vendo gente investindo em gado, retendo, enfim, então, acho que esse foco no investimento foi muito inteligente, tá? Acho que eu, particularmente, achei muito bacana esse aspecto, né? E o custeio, embora há uma necessidade de capital alta, também é verdade que o capital de giro do próprio produtor ajudou, né? Porque os preços subiram, isso já ajuda mesmo, o investimento que é mais longo, né? Que precisa de um aporte maior e é mais difícil de você fazer, então, achei que foi um aspecto muito bom, acho que o seu comentário de taxa de juros tem que ser colocado em perspectiva com a inflação, né? Como o Marcelo mencionou aí no meio, a gente está prevendo uma inflação esse ano de 6,1, né? Talvez 6,5, quer dizer, um juro de 7, 8, 8,5 é um juro real que não é alto para a inflação que acelerou. Então, relativamente ao ano passado, a inflação é maior esse ano que do ano passado, ou seja, no final, o juro, ele subiu, mas possivelmente o juro real fica até abaixo, tá? Isso é muito favorável também, que eu gostei desse aspecto do plano SAF, né? Quanto à questão de investimento, pontuar essa história da irrigação, nós já discutimos aqui em outros programas, não aprofundamos, mas é uma tendência inequívoca no Brasil, eu acho, é uma coisa que nós brasileiros, relativamente às grandes agriculturas do mundo, usamos pouco, essa que é a verdade, e se mensurar pela disponibilidade de água que o Brasil tem relativamente ao que você tem no exterior, a gente usa muito pouco, né? Como possibilidade. E as novas técnicas de irrigação, elas são poupadoras de água, né? Você usa relativamente pouco, pode monitorar, você tem aí startups especializadas em economia de água, com alta tecnologia, então, assim, é um setor que eu acho realmente prioritário. A armazenagem, eu acho muito interessante, comentar o que eu estou percebendo de coisas novas no mercado, né? A gente sempre olhou para armazém pensando no produtor de grãos, né? Que vai guardar a sua safra, etc. A gente está começando a ver o setor de carnes, perceber que é importante ter armazéns para o seu abastecimento durante o ano todo, né? Por quê? Porque o Brasil está exportando muito milho, soja e a gente tem que montar o suprimento, né? Para o ano e tal. Então, você tem demanda de tudo que é lá, do produtor, de grãos, do produtor de carnes, né? Eu acho sensacional esse aspecto. Alexandre, essa demanda de armazéns hoje, ela é tão grande que os fornecedores estão tendo dificuldades em prazos adequados. Por exemplo, nós temos a alta do preço do ferro, do aço, o custo da construção civil, do cimento, do concreto. Então, por exemplo, tem tipos de armazéns que chegaram a subir 40%, 50% do que era dois anos atrás por causa dessas altas. Mas aqui tem um componente que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte, nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, você vê os proprietários agrícolas com uma grande capacidade de armazenar toda a sua produção dentro da sua propriedade. E aí ele sai daquele pico do frete da colheita e ele comercializa de forma planejada, escalonada ao longo do ano. Então, no meu ponto de vista, esse incentivo que o governo está fazendo e o desenvolvimento da agricultura e a capitalização do agricultor vão desaguar nesse modelo também. O agricultor tendo a capacidade de armazenar toda a sua produção, fazendo uma comercialização bem mais tranquila, escalonada, sem ter que pagar aqueles picos de preço durante a colheita e eu acho que todo o país ganha com isso. E se insere a sustentabilidade, né, Marcelo? Porque você consegue dar ao produtor uma condição de vender parceladamente, sustenta a perna econômica da sustentabilidade. Então, realmente, faz parte do mesmo processo da sustentabilidade que tem a irrigação e que tem o ABC. É bem lembrado isso aí. Roberto, eu gostei muito do crescimento dos recursos para o plano ABC. O plano ABC+, como eu sou o cara de marketing aqui do time, é o sonho de consumo de qualquer consumidor mundial. Quando a gente explica para um leigo o que é uma originação feita sobre os fundamentos ABC e agora ABC+, a pessoa fica encantada, não acredita. Aí, quando você revela os exemplos, realmente é apaixonante. É um espetáculo essa essa criação. E aqui, reunindo Campo e Cidade, primeiro, olha, o Alexandre Bongarten, o Caetano Haber, do Grupo Estratégico, me mandou uma mensagem, estamos aí com vocês, legal, bacana vocês estarem conosco. E olha, Campo e Cidade, o Cléber Soares, que é o secretário adjunto lá do Ministério da Agricultura, na área de inovação, me mandou uma lista das 100 maiores empresas, valor de mercado das 100 maiores empresas do mundo. A primeira é a Apple, que vale mais do que todo o PIB do Brasil. A Apple tem um valor de mercado superior a nove vezes o valor bruto da produção agropecuária brasileira. A Coca-Cola vale tanto quanto toda a produção da agropecuária do Brasil. Então, nós precisamos provocar aqui, e a partir de ABC, o Paulo Souza, presidente da Cargill, numa entrevista para o Jornal Globo, olha, o nosso grande problema é a reputação, e nós precisamos realmente gerenciar, conquistar mais valor. Então, eu ganho alguns presentes e vocês não, então quero também provocá-los. Cachaça Santa Terezinha do Espírito Santo, precisamos disto, nas gondas dos supermercados. E ganhei lá do Zé Eduardo, Roberto, amigos, Alexandre, Marcelo, ganhei os produtos Benti, interessantes, bem embalados, macadâmia e coco, macadâmia, castanha de caju e cacau, ou seja, nós precisamos não só ser o celeiro do mundo, mas nós temos que ser também o supermercado do mundo e o pomar, a fruta, o pomar do mundo. E queria, bem-vindo a Singenta, muito obrigado por estar aqui com a gente, inovamos junto com você. Nós temos que explicar o que é você, o que é essa tecnologia, essa inovação, não só para os nossos agricultores, mas para os clientes dos agricultores. Temos que explicar também para a cidade o que significa este mundo da genética, da tecnologia, inovação. Então, estou muito contente por estarmos aqui com o patrocínio, uma coisa maravilhosa aqui para o nosso programa. Muito legal. O Tejão... Pode falar, Roberto. Não, não, vai lá, mas eu ia falar para o Tejão, o Tejão está conduzindo uma representação aí. Eu acho que é importante o Tejão andar um pouco mais nessa questão da reputação, porque é uma coisa central. Nós estamos falando aqui de renda, equilíbrio, sustentabilidade, pequeno produtor, cooperativa, etc. Mas, se a reputação for pelo ralo, vai pelo ralo do equilíbrio. Então, Tejão, fala um pouquinho sobre a reputação, que é a tua área de marketing também. Significa qual é a percepção mental que você tem quando você diz um nome, quando você diz uma marca, quando você diz o nome de um ser humano, de uma pessoa, de uma atividade. No caso, o agronegócio brasileiro. O Paulo Souza, ele é o presidente da Cargill. A Cargill é a maior companhia mundial de trading, de deslocamento das commodities pelo mundo inteiro. Temos um problema de reputação. Significa a preocupação que ele traz com relação a desmatamento. E aqui vai uma... Aliás, o Chechel, jornalista espetacular, faleceu ontem no Rio de Janeiro, ele criou essa expressão, a pergunta que não quer calar. E aqui vai a pergunta, o que tem a ver por que o assunto de desmatamento fica colado numa marca chamada agronegócio brasileiro? Quando não deveria. Quando não deveria estar colado na marca. Então, quando a gente fala de reputação, esta colagem que me é esquisita, me lembra um pouco aquelas épocas das escolas de samba do Rio, onde Castor, Castor de Andrade, era da contravenção. E ele patrocinava a escola de samba, etc. O agronegócio não pode servir para os criminosos se esconderem embaixo dele. Então, tem aí um aspecto que envolve, então, a construção da imagem, construção da reputação. E o Paulo, a presidenta da Caragio, dizia exatamente isso. Precisamos da legalidade, botar na cadeia criminoso, porque a ilegalidade mancha, 99% do agro brasileiro. Então, esse é o aspecto da reputação. Temos que corrigir, mostrar para o mundo essa coisa fantástica que é o ABC, desenvolver cada vez mais coisas que possam ir para as gôngolas do supermercado do planeta Terra. Agora, reputação. O que me parece, Roberto, Alexandre, Marcelo, a nova barreira, a nova grande barreira de entrada. Não gosto do que significa isto. Percebo isso como ser algo ruim. Portanto, não quero. E se alguém está percebendo uma reputação negativa do Brasil, nós não temos que ficar bravos com quem está percebendo assim. Nós temos que ficar ativos com relação à correção desses problemas. Mas, pergunta que não quer calar. esquisito. Assuntos de crimes ambientais estarem coladinhos com esta coisa fascinante brasileira que é o agronegócio dele. Estranho. A quem interessa essa coligação? Essa é a pergunta em honra ao jornalista Chechel que inventou essa expressão aí. Aqui, né, Tejão, tem uma grande questão nisso que você coloca. Quanto mais o agronegócio se comunicar bem, nós temos que começar a entender que comunicação faz parte da estratégia de um negócio, né? Então, quanto mais nós nos preocuparmos em comunicar bem, passar a verdade, mostrar as coisas boas que nós fazemos, quando alguém quiser colocar algo negativo ao lado da nossa reputação, aquilo não vai colar, né? Então, por isso que nós precisamos acreditar mais na comunicação, na importância de integrar o campo e a cidade e mostrar a realidade de cada situação, de cada fato que acontece no setor. Eu queria só colocar um ponto adicional no que vocês falaram a respeito do plano Safra. Nos últimos dias aí, nós tivemos a divulgação dos resultados do primeiro trimestre da economia brasileira, isso animou os investidores, animou os governantes, animou os brasileiros, aumentou a reputação do Brasil lá fora, começou a entrar recursos externos, as empresas multinacionais começaram a divulgar novos investimentos e planos de crescimento no Brasil e tudo isso cria um ciclo favorável de prosperidade. E aqui eu acrescentaria mais um ponto que como o agronegócio vai muito bem e as perspectivas são muito positivas para o setor, antigamente o plano Safra tinha que carregar nas costas todo o financiamento do agro brasileiro. E agora, claro, o plano Safra tem um papel ainda muito importante, mas existem muitas fontes de financiamento hoje, de bancos privados, das cooperativas de crédito, das fintechs, e mesmo agroindústrias, distribuidores, cooperativas. Então, ou seja, eu diria que o agropecuarista brasileiro hoje está muito bem servido de alternativas de financiamento. Marcelo, deixa eu aproveitar esse seu comentário que é muito inteligente, eu acho, e a gente, às vezes, o tempo vai passando, você não vai se dando conta do que a gente vai virando, né? Aí, assim, vai devagar, ano a ano e tal, é o que você acorda, será que não vale a pena a gente olhar um pouco numa perspectiva de um prazo um pouco mais longo, né? Se a gente pegar a renda bruta da agropecuária, que eu atualizei aí para os preços de 2020, ficou lá uns cinco anos ao redor de 600 bilhões de reais para valores de 2020. Não é igual do Ministério, tá? Conta o que a gente faz aqui, o Roberto deve fazer diferente, você inclui todos os produtos, não inclui todos, mas o nosso lá inclui 90% do valor bruto da produção de tudo que a gente faz. Esse ano nós estamos estimando 930, pode chegar perto de um trilhão, aí uma coisa que o Roberto sempre acompanhou, estava fazendo conta com o meu pai outro dia, quer dizer, o Brasil, quando você faz comparações internacionais de quanto que é o subsídio na formação de renda da agricultura de diversos países, né? Sempre o subsídio que começou a ficar pesado na nossa história e que é pequenininho perto do resto do mundo era justamente, Marcelo, a subvenção ao diferencial de taxa de juros do juros do crédito rural e da SELIP, tá? Então, quando você vê as comparações internacionais, o Brasil era assim, 1% da renda do produtor era subsídio e, em geral, era esse diferencial para cobrir a taxa de juros. O que, cá para nós, não é lá muito perfeito, por quê? Porque o juros aqui no Brasil sempre foi muito mais alto do que lá fora. Então, na prática, o produtor brasileiro pagava um juro mais alto, mas é verdade que tinha um subsídio implícito nesse juro. Olha o que aconteceu com a gente, Roberto, primeiro, a renda explodiu. Segundo, essa subvenção foi ficando cada vez menor e, na prática, a taxa de juros que a gente passou a pagar tem muito pouco abaixo do Selic. Então, Roberto, se a gente fosse refazer essas contas, nós íamos ver, Marcelo, que a transferência de renda do setor por esse setor é, comparativamente ao resto do mundo, que tem país que 20% da renda vem do subsídio. Está certo? O Brasil está ficando desprezível pelo que você falou. quer dizer, primeiro, o capital próprio no financiamento ficou superimportante e capital de juros livres de mercado feito por empresas. Então, Roberto, quanto mais o tempo passar, vai ficar desprezível, se não quase zero, esse tipo de coisa. O que dá para dizer, e aí, Tejão, é uma boa imagem para o agro-brasileiro, que nós não contamos com suporte a um setor que compete internacionalmente, está certo ou não, com extrema eficiência. Esse tipo de conta nós precisamos voltar a fazer, viu, Roberto, e divulgar um pouco mais, porque acho que mudou demais essas comparações. Você sabe que, quando eu estava no Ministério da Agricultura, em 2004, 2005, eu me incomodei muito com essa sua preocupação. Qual é, afinal de contas, o tamanho do subsídio brasileiro da agricultura? E contratamos o Ministério da Agricultura a OCDE, trazer um cara de fora para analisar o tamanho do nosso subsídio, da subvenção aqui. E só tem dois países no mundo, tinha naquele tempo, subvenciavam menos que o Brasil, a Nova Zelândia e a Austrália. A Austrália ali, praticamente a mesma coisa, era 2,5% do PIB e nosso subsídio. Era baixíssimo, comparado com os desenvolvidos da Europa, Estados Unidos, Japão, é muito mais do que 16%, 17%, 20%. Nós estávamos lá embaixo nesse negócio. E agora, com o seu comentário, senhor Alexandre, talvez a gente seja menos ainda. Não sei se já não somos menores que a Austrália, talvez a Nova Zelândia nem tanto. Ah, provavelmente, Roberto, muito provavelmente. E o comentário do Marcelo, muito interessante também, sobre o tamanho do recurso oficial ou do governo para o crédito rural, Marcelo, também lá atrás, no Ministério da Agricultura, a gente já tinha essa visão de que a agricultura brasileira ia crescer, como o Tejão fala, vocês todos falam, vai crescer. A lixeira está trabalhando aqui agora em 2% a mais da área de soja. Pode aumentar milho também, talvez algodão, pode aumentar a área de pasto, floresta. Olha, eu falei com o Paulo Artung semana passada, ele me contou, floresta plantada já tem 9 milhões de hectares de floresta plantada. E essas florestas plantadas incorporam 6 milhões de hectares de floresta nativa que ele tem que proteger. Mas 9 milhões de hectares é prática do tamanho da área de cana do Brasil. Veja que como a gente avança meio no escuro sem saber os números. Os números são impressionantes, certo? Mas aí, Marcelo, já naquele tempo, então a gente vai, bom, vai crescer muito a agricultura brasileira, a pecuária vai crescer muito, o agronegócio vai crescer, vai agregar valores, os cobertivos vão crescer, vai chegar uma hora que o governo vai ter condições de atender a demanda total. Como não atendeu nesse ano já, porque a demanda é maior do que isso aí. Então nós criamos, naquele tempo, aqueles títulos do agronegócio, a LCA, o CRA, o CDCA, o CWA, que já são hoje recursos quase na metade da demanda do crédito rural brasileiro. Então é impressionante como o Brasil cresce, cresce, Marcelo. Essas coisas você coloca na frente e vai embora. Você falou em cobertiva de crédito. O ano passado, o crédito das cobertivas chegou a quase 20% total do crédito rural. E é muito novo isso. As cobertivas de crédito foram regulamentadas em 88, com a condição de 88. Antes não tinha nada de crédito rural. Já quase 20%. E crescendo, e crescendo. Então, realmente, Marcelo, tem toda a razão. A gente tem que olhar o apoio à agricultura com uma outra visão. Não é mais o governo atendendo. É o sistema financeiro integral, em que entram as trades, os fundos de investimento. é um tempo integral. Agora, Roberto, precisávamos refazer com carimbo internacional essa conta, entendeu? Porque eu acho que a gente vai... Do que eu ouvi da última vez, a Argentina, Roberto, era o pior, era o que menos... Na verdade, a Argentina é o contrário, ela paga. É a única agricultura do mundo que paga para os outros setores. Tem um subsídio negativo, taxa, porque a taxa lá é muito alta. Certo? Então, lá... Mas, assim, se nós compararmos com qualquer outro, eu tenho certeza que ficou um negócio muito pequeno perto da renda, do financiamento. Acho que valia a pena a gente fazer um esforço de tentar... Porque coloca as coisas nos devidos lugares. É um setor que vive por suas próprias pernas, está achando formas inteligentes de se financiar, de mostrar crescimento. E, do ponto de vista macroeconômico, como é importante nós termos juros baixos no país, porque nos permite expandir sem ter que contar com um suporte que o governo não teria como dar, ainda mais para o tamanho do monstro que nós estamos virando em termos de agricultura, de tamanho, de grandeza. Me incomoda, me incomoda muito, me incomoda muito uma originação de um trilhão de reais não gerar uma agregação de valor de mais três. Um planejamento sem agroindústria, eu não creio que isso pode ser viável. Quando você vê que a Coca-Cola tem o valor de toda a agropecuária brasileira, tudo bem, ok, mas é uma empresa. Será que não está na hora... Quando você fala, Alexandre, Roberto, essa coisa da agricultura brasileira, eu me lembro das histórias, financiou a indústria, financiou a outra sociedade ao longo de muitos anos. Agora, se você cria um sistema em que você tem uma originação e essa originação gera uma agregação de valor, agroempresarial, e se esse sistema se realimenta, independente de crédito de governo, mas como é como os americanos fazem, os holandeses, se esse sistema é poderoso e ele se realimenta, você tem aí o mundo ideal, emprego, agregação de valor, e você pode dizer, olha, eu tenho um business do tamanho de 4 trilhões de reais, o que em dólar dividido por 5 vai dar 600 bi ou de dólar ou 700, começa a ser um número mais justo para a dimensão brasileira. Eu queria lembrar os nossos internautas que nós estamos discutindo aqui todas essas questões, mas às vezes o que a gente fala deixa dúvidas, ou pode ser que algum assunto não esteja claro. Então, por favor, quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento para nós, nós estamos aqui disponíveis para atendê-los. Então, fiquem à vontade para entrar no chat e colocar a pergunta e nós vamos, no final do programa, respondê-las. Por favor, continue. Fernando de Rio Verde, um abraço. Eu queria contar por aí a fala do Tejom. Tem circulado um vídeo aí, começou no ano passado, às vezes volta, tal, que a Holanda é muito maior que o Brasil na exportação agrícola, que a área lá é muito menor, eles adicionam valor, exportam muito mais, etc. Só colocando as coisas nos devidos lugares, tá? Primeiro é o seguinte, a Holanda importa e reexporta um monte de produtos agrícolas. A hora que você vai fazer o net disso, a diferença disso é muito menor do que se fala, né? Aí, Tejom, qual é o problema? Os caras agregam valor lá, agregam. Agora, o problema é que eles não abrem ao mercado deles para a gente mandar o produto de valor agregado pronto daqui, né? Então, acho que nós temos um desafio e acho que o seu ponto é excelente, quer dizer, os países primeiro tentam ser autossuficientes na produção de alimentos, essa é uma, é um mantra, né? É uma tentativa, aí não conseguem. Aí eles tentam importar o que não consegue produzir, que em geral é commodity. Por quê? Porque ele quer agregar valor lá dentro, tá certo? Então, a hora que a gente vai entrando nesses detalhes, a gente vai vendo que você tem um monte de barreiras comerciais para mandar valor, produtos de maior valor adicionado. esse que é o desafio, e aí, Tejão, que você gosta aí do planejamento, nós temos que montar uma estratégia que envolva aí o posicionamento brasileiro, tá certo? Talvez, talvez, tenha que vir a empresa que processa o alimento de fora, aqui, para mandar, sei eu, para a Coreia, como tem lá em Piracicaba, né? Algumas empresas de alimentos vieram, montaram uma base lá, precisavam originar açúcar, aí fazem um pré-processamento, mandam uma empresa, a gente precisaria pegar esses casos, Tejão, e aí alinhar o interesse do país à adição de valor aqui, não lá, que eventualmente é o que acaba acontecendo, tá? Mas a minha percepção do mercado internacional é uma barreira muito grande a essa adição de valor e dificulta a gente avançar. Então, quando eu vejo a Holanda montando a estratégia dela, a verdade é que ela importa um monte de matéria-prima, processa e reexporta, mas é verdade também que ela tem um mercado super protegido para fazer isso, tá certo? Mas, Alexandre, na minha opinião, a forma de romper essas barreiras, aí volta no que nós falamos anteriormente, é melhorar a comunicação, o marketing, por exemplo, o Brasil taxa pesado alguns produtos europeus, por exemplo, um vinho francês chega aqui com uma taxação muito alta, verdade, mas quando você vê um grande empresário que fez um grande negócio, qual o vinho que ele vai lá tomar? É Romani Conti, é Chateau Petrus, que é caríssimo, mas por quê? Porque eles já construíram uma magia que quando você vai celebrar uma coisa muito importante na sua vida, você tem que tomar aquele vinho, né? Então, nós temos que trabalhar o marketing, a comunicação, porque o dia que um europeu falar, não, eu quero queijo brasileiro da Serra da Canastra ou eu quero vinho brasileiro lá de Bento Gonçalves, mas ele vai custar dois mil dólares, cinco mil dólares, vai ter gente que vai pagar, entendeu? Marcelo? É que a gente quer quebrar a barreira só reclamando, você entendeu? Eu acho que nós temos que criar os produtos de alto valor agregado, demonstrar para a nossa comunidade que eles são bons, aí vem um turista francês, italiano, europeu aqui, come, experimenta, começa, e aí a gente começa a fazer marketing, vai chegar uma hora, que a hora que o consumidor chegar lá na Inglaterra, no supermercado da Inglaterra e falar, eu quero a manteiga tal do Brasil, o cara compra. Eu vi o Marcelo, o Alexandre, e o Tejom também, assim como você, tem muita razão nessa argumentação do valor agregado, você está certíssimo. O que acontece, como o Alexandre falou e o Tejom sinalizou, é a tal da escalada tarifária, né? Os países desenvolvidos querem comprar matéria-prima aqui, como a Holanda faz, como o Alexandre muito bem explicou, e transformar lá, nas suas origens, o produto que vai daqui para lá, matéria-prima. É o caso do café, no Brasil, nós exportamos quase 30% do café que é comercializado, café em grão no mundo, e menos de 3% do café torrado e moído. Ah, então vão torrar e moer café? Não, não funciona assim, porque os países europeus compram, ou qualquer outro país do mundo, compram o café em grão com a tarifa muito baixa ou até nula, mas você vai agregando valor, a tarifa vai ficando cada vez mais alta, para quê? para impedir que o seu produto industrializado compita com o produto industrializado lá, razão pela qual os países que mais exportam o café torrado e moído, aquelas cápsulaszinhas, são a Alemanha e a Itália, que não tem a pedra de café, compram do Brasil, da Colômbia, da Costa Rica, do Vietnã, fazem um blend e exportam para nós com um preço 100 vezes maior do que nós vendemos para eles, porque é a escala tarifária. Então, isso aí é um problema de diplomacia, não é um problema do seu privado só, não. É diplomacia, faz parte do papel da diplomacia brasileira negociar a redução na escala tarifária, de tal forma que a gente possa agregar valor aqui para exportar. Eu quero agregar valor aqui, estou certo, mas o cara lá fora que quer agregar está certo também. Eu concordo com você, eu concordo com você, mas eu acho que tem, isso aí que você está falando está certinho, mas tem um problema conjuntural e estrutural que tem que ser resolvido. Vamos fazer uma analogia aqui para ficar mais claro para o nosso público. Por exemplo, vamos olhar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é o maior celeiro de craques do mundo. Agora, por que o campeonato inglês, a Premier League, é o campeonato que tem os maiores craques, é o campeonato que vende os patrocínios, a divulgação por um preço maior e tal, tal, tal. Por quê? Porque ele construiu valor percebido no mercado e no cliente. Então, o cliente paga por isso. Então, ao pagar, os times são ricos, aí os times vêm aqui na América do Sul, compram jogador. Antigamente, eles levavam jogador com 25 anos, agora eles já estão levando jogador com 15 anos, 16 anos, 17 anos, por aí afora. Então, o que nós precisamos para organizar? Nós temos que organizar os times, ficar mais profissional, organizar as federações, a CBF, tal, para a gente ter um campeonato organizado, estruturado, ter clubes mais profissionais, clubes e empresas, ter aqueles torcedores que pagam por mês para a fidelização lá com o time, e tal, tal, tal. Aí o que vai acontecer? Nós vamos ter times brasileiros ricos que vão poder manter seus jogadores e até contratar jogadores europeus para vir jogar aqui. Agora, enquanto a gente não mudar essa organização, é o que está acontecendo. E aqui no agronegócio tem um ponto semelhante na agregação de valor. Nós temos que trabalhar a comunicação, trabalhar o marketing, trabalhar a reputação, e tal, até a gente poder romper essas barreiras que vocês estão colocando. no meu ponto de vista. A trabalho. Eu vejo como duas coisas somadas aí. Eu acho que o Roberto tem toda a razão de montar uma política de Estado no sentido das negociações internacionais e dizer, olha, isso não está certo. Quer dizer, vocês querem a gente com o exportão com óleo e adicionar valor aqui? Isso não está certo. Está certo. Não pode ter essa escalada tarifária. Por outro lado, Marcelo, eu vejo também como a possibilidade, a empresa que processa lá, por que ela não pode fazer aqui? Está certo? É atrair o interesse das corporações que venham e aí as empresas brasileiras vão crescer e pegar carona nessa abertura, porque tem que ter o interesse de ir lá consolidado aqui também para a gente poder ter uma abertura. E eu volto a um ponto, isso vale para todas as nossas exportações como estratégia de exportação. daí que a gente não pode ficar falando mal de um país A, B, C, está certo? Mistura assunto. A gente tem que construir essas pontes. Se eles não querem adicionar valor, não querem perder a adição de valor lá atrás para cá. Está certo? Eu sei que não é fácil isso, mas eu vejo como um caminho para romper, Marcelo, barreiras muito consolidadas. Isso não impede do nosso avanço. estamos juntos, tá? Quer dizer, a gente está preparado para dar esse passo por competência própria. E essas coisas, essas novas formas de barreiras não tarifárias estão crescendo e crescem muito pelo que o Sejão falou, a reputação que está meio arrastada. Você vê, por exemplo, a Europa hoje está crescendo muito o princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? Não vão comprar essa história do Brasil porque pode ser que ela seja produzida da Amazônia e desmatada ilegalmente. Então, o princípio da precaução é importante para a sociedade, para o mundo inteiro, você tem que evitar problemas naturais. Mas não pode prejudicar a verdade ou o avanço da ciência, da tecnologia. Por exemplo, o princípio da precaução é que não vão viajar de avião porque o avião pode cair. Acaba a aviação. Eu não vou sair na rua porque eu vou ser atrapelado. Acaba o comércio. Então, não pode o princípio da precaução matar o progresso, matar o avanço tecnológico e social. Então, esse é um tema. Não precisa pensar muito e implica muita coisa de diplomacia. Diplomacia tem que trabalhar muito nesse processo aí. Agregar valor é a mesma coisa. A escala tarifária e os picos tarifários são mais graves ainda. Então, tem que trabalhar muito diplomaticamente e também empresarialmente. É uma ação público-privada indispensável. mas se você me permite, Marcelo, Tejão, eu quero dar uma provocada no Alexandre aqui, botando um pouquinho, não a planta de safra, Alexandre, mas a coisa que você colocou aí, ampassando, que é o tema do resultado para o ano que vem. Então, eu queria te perguntar como é que está vendo a questão cambial, Alexandre, porque o ano passado, por exemplo, nós compramos os insumos com um câmbio de R$ 5,495, colhemos um câmbio de R$ 5,30, R$ 5,50, R$ 5,70. Então, é vantajoso para nós. Mas nós compramos insumos esse ano a esse câmbio de R$ 5,50. E se o câmbio for muito abaixo do ano que vem, você tem um descasamento. Já aconteceu. Quando eu era ministro, aconteceu uma tragédia, o câmbio de R$ 4, do R$ 5,00, essa tragédia e o câmbio descasou na área da colheita. Como é que você está achando que vai acontecer com o câmbio, Alexandre? Tem alguma ideia? O Teofim Neto fala uma coisa assim, câmbio é uma invenção do diabo para devonalizar a economia. O que você acha que pode acontecer? Tendência? Eu acho aí que tem algumas coisas importantes, Roberto. Primeiro, a gente está exportando muito e as commodities subiram de preço, o saldo comercial está batendo recorde, é uma entrada importante de dólares que tenderia o real a valorizar. Por que não vinha valorizando mais se as commodities já começaram a subir no fim do ano passado? Porque havia e há uma certa desconfiança com os números fiscais brasileiros. Então, a gente usa muito uma métrica da relação entre a dívida e o PIB, essa métrica numa empresa seria a dívida sobre o faturamento, ela vinha crescendo muito, ela explodiu no ano passado, saiu de 77% em 2019 para 91% no fim do ano passado. E havia, Roberto, uma expectativa que esses números piorassem. Por quê? Porque a pandemia continuava no Brasil, os gastos iam ter que voltar, nós vamos para um ano eleitoral, está certo? Então, havia um certo, o juro está subindo, porque a inflação está subindo, que as contas públicas iam piorar. O que a gente foi surpreendido nesse último mês? Primeiro, veio um PIB gigante, crescendo, como o Marcelo falou, e todo mundo começou a rever o crescimento do PIB para 5%. Tem uma inflação maior. Então, o que acontece? A dívida PIB, o denominador é o PIB. Se cresce muito rápido o denominador, diminui essa relação. Aí o mercado falou, opa, em vez de ir para 90 e tantos, está indo para 83%, ou seja, está melhorando a situação fiscal. Aí é o que precisava para o real voltar para perto de 5%. Então, assim, tirando uma questão política, Roberto, muito forte, ele vai ficar mais perto de 5% do que de 5,50%, muito provavelmente. Até abaixo, tem gente que acha que vem até abaixo de 5%. Então, exato, eu queria te dizer, se não tiver problema político, em algum momento ele pode vir para 4,60%, 4,5%, pode, perfeitamente. E seu ponto é muito bom, e a gente vem alertando nos programas, certo, Marcelo? Ó, pessoal, vamos travar custo, tá, 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 aí você vai, conversa com um monte de gente, é o ano que menos venderam, Roberto. A turma, assim, então, o que eu estou falando? Quem já comprou, e teve gente que comprou insumo no ano passado, comprou em janeiro, mesmo com o câmbio mais alto, o preço em dólar dos insumos estava muito baixo. Então, quando eu faço a conta desse momento de compra, projetando o ano que vem, mesmo com o real mais forte, dá uma margem ainda muito boa, porque os preços em dólar estavam muito baixos. Agora, se você pegar hoje, pega essa semana, tá, o MAP, gente, na virada do ano passado, era 320 dólares a tonelada, ele tá passando de 750 dólares, tá. Então, assim, agora já não tem mais conversa, quem comprou nesses preços atuais, e ainda com o real do jeito que tá, ele tá correndo um risco razoável, né, e vamos combinar, né, Chicago cedeu a soja, cedeu o milho, os fundos venderam muita soja, muito milho, por causa lá do FED, conversamos no programa passado, e até agora não deu nem cosquinha de descer o preço desses insumos, porque a demanda tá muito forte. Então, tem um risco sim, Roberto, acho que nós estamos, assim, ainda tem margem, porque os preços em dólar também estão altos, tá, caíram, mas ainda são muito altos, mas, baixou bem, né, se você for fazer... Alexandre, é o que nós falamos já em vários programas aqui e eu gostaria de ter a oportunidade de reforçar esse ponto. O mercado, ele oscila muito, nós tivemos momentos aí de 16 dólares o bushel, e hoje nós estamos aí ao redor de 13,40, 13,45, pelo menos hoje de manhã quando eu olhei. Então, como ninguém de nós tem bola de cristal, e o agricultor também não tem, né, então, não faz sentido jogar para matar ou para morrer. Eu acredito que o certo é fazer escalonamento, vendas parceladas e buscar uma média legal. Eu acho que isso é o que dá certo sempre. Esse modelo nunca deu errado. Então, eu penso que o agricultor que estiver nos assistindo deveria operar nessa modalidade. Marcelo... Culturas de inverno, cultura de inverno. ainda dá um bom tempo de plantar agora? Não, acho que já está plantado. Já foi, né? Está colhendo até. É, agora até, João, assim, está uma ameaça de frente fria, né, essa noite aí, parece que nos espera aí no sul. Uma geada forte, estou falando até em neve, né, não sei. Em Santa Catarina teve neve hoje, sim. É, então, e a gente vai agora um desafio aí pela frente essa questão meteorológica, mas, pelo menos, nas lavouras de inverno, o custo foi feito antes, não é, Tejão? Não está pegando esse, né, talvez, um pouco, mas não tão forte, né? O grande, o grande complicador aqui, né, Alexandre, o grande complicador aqui nas culturas de inverno agora é que algumas, algumas áreas estão com tanta deficiência hídrica que mesmo com sistemas de irrigação, o agricultor está inseguro de plantar porque pode faltar água para irrigar o feijão, irrigar algumas culturas de frutas, de hortaliças e tal. Então, essa é uma preocupação hoje muito grande no país que é a escassez de água, a falta de água nos reservatórios para produção de energia, quer dizer, um aumento do custo da energia para irrigação e também para os cidadãos urbanos, né, e para as indústrias e, ao mesmo tempo, não ter água para irrigar, né? O Tejão, eu queria chamar um tema que nós dois gostamos, nós todos gostamos, mas nós dois gostamos muito mais do que todo mundo, o cooperativismo, o Tejão. Sábado agora, primeiro sábado do mês de julho, o mundo inteiro celebra o dia internacional do cooperativismo, no mundo inteiro, então, a OCD está tendo isso. Parabéns às nossas cooperativas aí, a OCD, toda a cadeia. Hoje de manhã, eu participei de uma live, viu, Marcelo, com o presidente do Cicobi, os cooperativistas de crédito estão explodindo, anteontem falei com o pessoal do Cicredito também, amanhã eu falarei novamente com o Cicredito, quer dizer, os países de crédito vão crescendo muito, o cooperativismo brasileiro está crescendo muito, Tejão. Então, eu queria te sondar um pouquinho, é uma semana crucial, o cooperativismo no mundo inteiro está se mexendo para mostrar a sua competência. Como é que você acha que nós estamos em termos de comunicação no cooperativismo, Tejão? Olha, nós precisamos falar muito mais com a sociedade, o Brasil precisa muito mais da consciência das cooperativas do que as cooperativas precisam do Brasil. E outra, aproveitando aqui, você aqui foi presidente da Aliança Internacional do Cooperativismo e hoje, numa conversa que eu tive com o pessoal da PEC, eu falei assim, me perguntaram, se você tivesse que fazer uma estratégia de comunicação do Brasil com a Europa, quem você usaria? Eu falei, não tenho dúvida, eu utilizaria o cooperativismo brasileiro para conversar com a Europa. E aí eu falei algo que aí eu queria perguntar para você o que você acha, eu falei, e mais? Caberia nessa estratégia que, por exemplo, a OCB conversasse com a Aliança Internacional das Cooperativas no sentido de minimizar, potencialmente minimizar, uma certa rejeição de agricultores europeus a agricultores brasileiros. E a questão é, será que o cooperativismo, numa intercooperação, nós podemos vencer barreiras que não são barreiras pertinentes e unir muito mais agricultores brasileiros com agricultores europeus, numa visão de coisas conjuntas que nós podemos fazer juntos, e isso é algo que eu coloquei, mas eu não sei se isso é pertinente. Eu queria ouvir você, Roberto. Tejão, não é trivial, não é trivial. Eu acho mais provável, por exemplo, que a OCB negociasse com cooperativas de consumo na Europa, que são muito fortes também. Os países nórdicos, dentro da Marca, Noruega, Finlândia, Suécia, o objetivo de consumo é poderoso demais, assim como é também em países asiáticos. Singapura, por exemplo, tem uma cooperativa de consumo que nucleia praticamente todos os habitantes do país, que é uma cidade, na verdade. Então, eu vejo a intercooperação muito mais no agrícola com o de consumo ou o agrícola com o de crédito, ou de crédito, você vê o Cicredo, por exemplo, tem a participação do Rabobank, que é um banco de cooperativa holandês, como um acionista. Acho que aí tem um espaço para crescer. Na concorrência direta de alimento, que é o, como você sempre fala, Tejom, é o hífen entre o campo da cidade e o alimento, a disputa é um pouco mais difícil. Aliás, viu, Tejom, eu estou aqui no meu escritório, na fazenda, atrás de mim, está vendo um monte de diploma, tudo diploma de cooperativismo internacional, quando eu presidi a Aliança Mundial e Cooperativa. e tem uma coisa interessante aqui, se vocês me permitiram contar um caos, não sei se estão chegando uma porta no fundo aqui atrás de mim, tem umas espadas da parede em cima da porta, dá para chegar umas espadinhas lá? Está, também. a espada de baixo, que é a maior delas, foi minhada pelo cooperativismo da Polônia. Uma história interessante, Tejom, porque no tempo da União Soviética ainda, as cooperativas eram usadas como instrumento para-estatal, e não tinha eleição, o presidente, a diretoria cooperativa era indicada pelo partido dominante, o Partido Comunista, que era o partido dominante nos países do leste europeu, da cortina de ferro, a famosa cortina de ferro. Então, houve muita possibilidade de erros, de negação e muita corrupção também. Em alguns países, a Polônia foi um deles, o cooperativismo, quando caiu o muro de Berlim, ficou execrado, porque ela era o símbolo de corrupção naqueles países. E o parlamento polonês decidiu fazer uma lei proibindo o cooperativismo na Polônia. E o presidente da República estava embarcando nesse processo e eu fui lá na Polônia conversar com ele e acabei tendo uma conversa de mais de uma hora. Vou ter até fotografias dele aqui, shaking hands, cumprimentando o final da conversa. Eu disse o seguinte para ele, olha, o Papa é polonês, o nosso Papa é polonês, que é o símbolo da maior liderança mundial. Hoje é o Papa, um homem carismático, reconhecido com autoridade do mundo inteiro, reconhecidíssimo, e não obstante o Papa seja polonês, tem histórias aqui na Polônia de padres malandros, de padres sem vergonha, que fazem mutretas. Então, não é porque o padre é ruim que o cristianismo é ruim. Divide o Papa que nós temos. Então, você não pode destruir uma doutrina do cooperativismo porque tem líderes corruptos ou incompetentes ou malandros de qualquer natureza. Então, você não pode destruir o sistema cooperativista. tem que mudar e trazer gente correta como é o Papa. O Papa é o rei do cristianismo mundial e é um cara que tem Papa e tem padre malandro aqui na Polônia também. Era o Voitila naquela época, não era o Voitila? Era o Carol Voitila. Era o Carol Voitila. Voitila, isso. É, o Paulo II. E aí, deixa eu terminar, Marcelo, está acabando isso aí, é meio curtinho aqui. Bom, o fato é que o presidente da República acabou arquivando o programa de lei e o Correio de Vida da Polônia foi renovado no modelo ocidental e as coisas avançavam. Bom, aí passaram alguns meses e tem um congresso de cooperativa da Europa em Bratislava, capital da Eslováquia. E eu era presidente da Aliança Mundial e fui abrir o congresso lá com o presidente europeu e o presidente da República da Eslováquia, e foi uma reunião. Aliás, uns 2 mil pessoas de todos os países europeus, né? O presidente da CIA europeia era um sueco chamado Lars Hilbund. Um sujeito extraordinário. Bom, e a sessão de abertura, tem três discursos, o meu discurso, do Lars Hilbund e do presidente da República da Eslováquia. Terminou a porta-voz, era a moça rigorosa, falou, bom, terminou a abertura, desmancha essa mesa e começaram o congresso. Levantaram-se no meio da plateia, umas 15 pessoas que eram polonês, falaram, nós queremos quebrar o protocolo. Fiquei na frente e contaram essa história. Então, o Roberto foi lá, com o seu presidente, arquivou a lei, o Peresví está vivo, graças a ele. Então, eu queria dar para ele essa espada, porque ele é o libertador do Peresví polonês. Eu fiquei emocionado, não sabia o que fazer, levantei a espada, falei, cooperativismo, independência, liberdade, democracia e paz. Eu sou o meu bordão o resto da vida. Eu estaria a espada que me deram com o cara polonês. O Pedro polonês. Legal, legal, legal. Ou seja, estamos no caminho, é um caminho extraordinário para carisma e empatia com o setor europeu. Marcelo, posso só dar um pitaco aí no assunto? Pois não, pois não. Tejão, eu sempre achei que seria muito bonito contar as histórias para quebrar a barreira dos italianos, das cooperativas que montaram, como é que vieram, como é que chegaram, dos japoneses que montaram as cooperativas, dos poloneses que estão lá no sul, dos alemães. Eu acho que a gente quebraria... Holandeses, holandeses. Imagina os holandeses, Frank Dextra, toda essa turma aí que é tudo amigo. Quer dizer, na verdade, se tornaram brasileiros, os princípios são europeus, produzem alimentos, têm os mesmos desafios, está certo? Eu acho que seria... Eu compartilho da sua leitura que a gente poderia quebrar barreiras através de histórias de vida mesmo, de uma narrativa verdadeira de histórias de vida, maravilhosas que a gente construiu aqui. Alexandre, eu acho que você ganha essa linha que você pegou aí, que eu acho muito interessante. Por exemplo, esse intercâmbio, por exemplo, uma cooperativa como a Agrária, que tem origem de alemães, ou a Frísia, a Castrolanda, a Araputi, a Capal, que tem origem holandesa, a Olambra. Então, construir esses intercâmbios entre as cooperativas, mas também mostrando o que os agricultores fazem aqui e o que fazem lá. Por exemplo, quando eu trabalhava na Algar, uma época, nós fomos aos Estados Unidos, no estado do Colorado, e nós fomos recebidos por uma associação lá que chamava Young Farmers. E os Young Farmers receberam a gente super bem, eram vários produtores. e depois eles vieram aqui no Brasil, visitaram a gente, a gente ficou muito tempo com o intercâmbio, trocando ideias, trocando tecnologia. Então, eu penso assim, mesmo que exista essa concorrência que o Roberto colocou, com muita propriedade, eu acho que dá para trabalhar algum tipo de aliança, algum tipo de proximidade. E eu penso assim, quando há esse intercâmbio, as pessoas vão lá e eles vêm aqui e tal, começam a desmistificar que nós desmatamos, que nós queimamos, que nós fazemos todas essas coisas que desgastam a nossa reputação. Agora, pessoal, eu queria passar a palavra para a Ana Paiva, parece que ela tem algumas perguntas de internautas. Fala aí, Ana, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Marcelo, nós temos sim, temos duas perguntas. O Tadeu Carniel questionou se a precificação dos insumos obedecem a uma lógica racional ou se há uma escalada irracional? E a outra, Ana? Fala outra, Gabriel, a gente responde as duas. A segunda pergunta é do... Só um minutinho. É do João. Promover investimento em irrigação não vai esbarrar no falso entendimento de uso excessivo de recursos naturais? Alexandre, começa com a primeira, depois nós vamos na segunda. Tá bom, eu começo. Deixa eu falar, Tadeu, eu acho o seguinte, é mercado mesmo, é um mercado global, é um mercado, eu acho, bastante complexo, tá? Então, exemplo, cloreto de potássio, né, que explodiu de preço, a gente descobre que mais de 20% das exportações globais saem da Bielorrússia, tá certo? Nós estamos aí com risco de ter sanção à Bielorrússia por tudo que está acontecendo. Mina fecha, porque a rentabilidade estava muito baixa, tarifa que o país coloca, porque quer segurar o adubo lá dentro. Você tem, assim, uma complexidade grande, tá, desses mercados. Eu acho que ele segue as regras de mercado, são mercados complexos, às vezes, de entender, por exemplo, de químicos, as cadeias são super complexas, são longas, às vezes, falta um ingrediente no meio da cadeia. Você olha hoje, falta componentes de máquina que a gente não consegue expandir a oferta no curto prazo, tá? Eu acho que é uma lógica de mercado, são mercados complexos, às vezes, não são tão simples quanto são ofertas mais concentradas e tem uma dinâmica muito, às vezes, muito difícil. Quando explora a demanda, a gente vê esses preços subirem e demora um pouco mesmo para acomodar, tá? Eu acho que é mais por aí a lógica desses mercados. Eu concordo com o Alexandre, viu, Tadeu? Mas eu agregaria um pouco mais à conversa perfeita que ele deu aqui agora. Você tem preços elevados dos produtos agrícolas, como já foi colocado em dólar, né? É óbvio que na agricultura e em qualquer lugar do mundo, o melhor adubo, o melhor estímulo é preço. Então, se você tem um preço melhor, o pessoal vai plantar mais. É o que o Alexandre falou, 2 milhões e mais de hectare para a soja aqui no Brasil. Isso na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, aonde tem oleaginoide para substituir a soja, aumenta a área plantada. Aumenta a área plantada, aumenta a demanda por insumos. Não é só fertilizante, defensivo, semente, máquinas, a demanda sobe. Aquela velha história que eu conto do trenzinho subindo o morro, né? O trem sobe o morro, a locomotiva é o preço agrícola. Vai subir o preço agrícola, os vagões subindo também, é adubo, defensivo, bando de alvo, tudo vai subindo também. O diabo é que, quando chega no alto do morro e a oferta encosta na demanda, que a locomotiva começa a descer, os vagões estão subindo ainda, os vagões estão subindo ainda. É que vem os casamentos, por isso que ela fala um negócio de câmbio. Então, realmente, está certinho, é o mercado que determina isso e o mercado está estimulado por preços bons, produtos agrícola que vão levar a aumentada a plantada e, portanto, mais demanda de insumos. Então, está certinho a palavra do Alexandre. Eu queria voltar agora ao tema do João, que é o tema da irrigação. Olha, João, hoje em dia, os equipamentos de irrigação que existem no mundo inteiro são econômicos no uso de água, gastam muito menos, é o protejamento, são sistemas muito mais racionais no uso de água e esse é o caminho que temos que perseguir também. O Brasil, nós temos, como já falamos aqui antes, menos de 10% da área agricultada irrigada é muito pouco, é muito pouco e mais é concentrado em hortos de grangeiros, um pouco em frutas, café um pouco mais também, mas é muito pouco ainda que nós irrigamos no Brasil. Então, é preciso que haja uma política de irrigação consistente. Eu acho que o Ministério da Agricultura, ao colocar esses recursos, abre a discussão para esse tema que busquemos mecanismos economizadores de água de uma forma racional, porque a verdade é a seguinte, aquela água que você bota no solo para irrigar uma planta, ela vai voltar para o aerosol freático, ela vai compor de novo o aerosol freático e vai enriquecer esse aerosol freático sem perder nada. O que é exportado da água a mais é o que a gente come, portanto, é para o bem da humanidade. Então, eu não vejo riscos. Agora, é importante também que isso obedeça uma estratégia, uma legislação adequada, técnicas adequadas e que não haja de forma nenhuma uma violência no consumo da água. Então, eu acho perfeitamente possível fazer uma coisa equilibrada. Diga, Alexandre. Roberto, eu acho que só complementando o seu raciocínio, quer dizer, há uma imagem muito divulgada de uma conta que é assim, precisa de x mil litros no ciclo da planta e tal. Isso passa a ideia que essa água foi consumida e não foi reciclada. Isso não é correto. Isso é uma conta bem capciosa, porque vai dizer o que realmente o sistema consome e sai de lá é o que está de água dentro do alimento, dentro do grão, dentro do... Está certo? Mas a água está reciclando, está voltando para o lençol freático que se isso for muito bem feito, essa água está sendo reciclada. Não é verdade. Essas contas meio cabalísticas, agora cabe a gente usar a ciência para mostrar essas coisas. É uma vez, Alexandre, eu vi uma conversa de que para produzir um boi precisa fazer 10 mil litros de água, para dizer que vai ganhar uma piscina, 10 mil litros na cabeça. Não existe isso. Não existe. Volta para a natureza ou para o sol de vapor ou para o lençol freático, volta de alguma forma. A perda é muito pouca. Então, realmente, é ciência. Tem que falar cientificamente do processo. Eu só queria acrescentar ao ponto que o Tadeu colocou do preço dos fertilizantes. Eu acho que uma forma muito simples para a gente detectar uma boa hora de comprar o fertilizante ou qualquer insumo é a gente criar um históricozinho de conversão, tipo assim, uma tonelada de fertilizante custa x sacas de soja. E eu vou criando um histórico meu ali no computador ou na caderneta, num livro. E aí, os momentos que a compra tiver favorável na sua moeda, que é a soja, que é o milho, que é o café, aí é uma hora boa de se comprar. Então, essa é uma dica muito simples, mas que funciona legal. Relação de troca, Marcelo. É isso aí. É a relação de troca. Eu já tenho um tempão, mas eu fui diretor de marketing da Grosseries até faz tempo. E nós usávamos um raciocínio de precificação da semente, que era muito em função da expectativa do valor da saca de semente de milho, da saca do grão milho, com o potencial genético que a semente permitia. E isso estabelecíamos ali um valor de precificação. Maior potencial genético, era um preço maior, maior a perspectiva do grão, era também um diferencial no estabelecimento de preços. Então, existe uma racionalização da turma que precifica defensivos, fertilizantes, sementes, máquinas agrícolas, muito vinculada à perspectiva de renda também que aquela tecnologia permite e o preço que a Comodos se imaginava que teria. Bom, gente, nós já estamos com o nosso tempo já um pouco estourado, acho que a troca de ideias, o debate hoje fluiu muito bem e foi muito gostoso aqui participar do programa, a gente espera que os nossos internautas estejam gostando, então, quem estiver gostando aí bota um like, bota um joinha aí no nosso programa, procure nos ajudar a divulgar, compartilhar com seus amigos, para que o programa se torne cada vez mais conhecido e nós estamos muito felizes, hoje já obtivemos o primeiro patrocinador do nosso programa, que é um oferecimento da Singenta, Inovamos Junto com Você, é o lema da empresa, então, a gente quer agradecer a confiança da Singenta com o programa e queremos convidar outras empresas que venham somar conosco aqui no programa. E quero agora fazer a rodada de fechamento e cada um que quiser contar uma história ou falar alguma coisa, as suas mensagens finais aí, amigos. Bom, se quiserem, começo aqui. Então, você vai. Vai, Roberto. Vai, você. Eu queria só dizer que gostei do programa de hoje também, foi muito legal, um debate agradável, temas vísperos, mas o importante é a gente reconhecer que o plano de safra não é o ideal que todo mundo desejava, mas considerado as condições de pandemia e demanda por recursos para outras áreas, considerado a inflação, os juros crescendo, acredito que foi um bom plano de safra nós podemos aproveitar bem a oportunidade. Muito bom. Vamos deixar o Alexandre para o final, porque ele é o grande mago. Ele é, ele é, ele sabe tudo o que vai acontecer do preço, é com ele. Então, ele, eu sei que os agricultores, a gente pode falar de complexo agroindustrial, que o VBP é o tamanho da Coca-Cola, porque o pessoal quer saber como é que é esse negócio que o Alexandre sabe. então, eu queria encerrar falando disso, olha, realmente, puxa vida, eu fico estimulado com o potencial brasileiro do agribusiness brasileiro. Nós temos que ter um agribusiness de um trilhão de dólares, quando a gente soma o antes, o dentro, o pós-porteira, e o Brasil pode ter, dá trabalho, dá, mas a gente tem que parar de ser comprado e passar a ser a vender, 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 é isso que a gente vai ter que fazer. E se a gente fizer isso, que riqueza, além da bioeconomia, não esquecendo da bioeconomia, que é um negócio fantástico, que espetáculo é este país, gente? É assim que eu termino hoje. Tejão, você falou duas ou três vezes aí da Coca-Cola e você não citou o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não quis tomar Coca-Cola, derrubou lá naquele dia, em quatro bilhas, o valor em quatro bilhas, derrubou naquele dia. Mas nas outras mesas estava de novo lá a Coca-Cola e as águas. É um caso de marketing espetacular o que significa esta coisa da Coca-Cola no planeta Terra. É verdade, é verdade. Bom, Alexandre, o pessoal pediu para deixar você a mensagem final por última sua, então vou passar a mim. Eu, essa semana, eu estava lendo as mídias aí e vi uma reportagem no Globo Rural que eu achei muito interessante, que foi um estudo feito por um instituto alemão chamado GIZ, G-I-Z, junto com a Universidade do Rio Grande do Sul e o Senai, onde eles estavam mapeando o crescimento de novas profissões do agronegócio. e que eu sempre acreditei que nós íamos ter um crescimento de demanda muito grande de novas profissões no agro, mas eles conseguiram lá nesse estudo quantificar que nos próximos dois anos nós vamos ter uma demanda de 178 mil profissionais digitais e que nós vamos ter disponíveis só 32 mil ofertas de pessoas para trabalhar nesses cargos. Então, para quem é jovem que está nos assistindo, para quem é pai, é mãe e tem, às vezes, um filho adolescente que está se preocupando qual o caminho trilhar, está aí na mesa uma informação riquíssima de uma demanda crescente por profissões técnico, agrícola, digital, técnico de agronegócios, digital, engenheiro agrônomo, digital, operador de drones, agricultor urbano, aquele cara que vai trabalhar na produção de HF, de hortifruti dentro das cidades, designer de máquinas e implementos com a configuração digital, engenheiros de automação, então, tem aí, pessoal, análise de sistemas de dados digitais, então, tem muita profissão nova, tem muita oportunidade no agronegócio, então, reflitam sobre isso, porque tem grandes perspectivas profissionais nesse segmento. Alexandre. Tejão, obrigado por suas palavras, viu? Mas a única coisa que eu sempre acertava era um almoço, que todo mês tinha o mesmo e eu sabia que quando eu ia para aquele conselho, eu ia comer aquilo, era uma gozação, então, ele disse que era a única coisa que eu acertava, mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que tem um assunto, viu, que passou, permeou, né, Marcelo? Eu ia falar, não deu para eu entrar, mas veja o que nós, de novo, essas duas semanas, a gente viu os preços caindo, os insumos altos, e a gente volta para a nossa máxima, primeiro, conhecer os custos, né, Marcelo? Faltou a gente discutir um pouco disso, como é que eu sei se está bom para travar, se eu não conheço o meu custo, né, eu sei que parece... O programa está crescendo, né, Alexandre? Então, está tendo muito debate, muita troca de ideia, é isso mesmo, então, simplesmente o tempo acaba e a gente não esgota os assuntos. Mas é um assunto que se é bom para caramba, podia a gente voltar, como controlar custos, às vezes medir as coisas do jeito certo, quem mexe com pecuário, às vezes tem dificuldade de fazer uma apuração adequada de custos, né, e a gente vê como é que é volátil esse mercado, e cada vez mais complexo, o Fed mexe no juros, os fundos saem vendendo e bate no câmbio, então, a gente tem que seguir a nossa... Conhecer bem os custos, dar boas relações de troca, travar nos momentos adequados, né, porque as coisas vão e vêm, né, sobe, desce, isso não vai acabar, né, a única certeza que a gente tem, e a gente tem que ter esse bom senso, né, para seguir firme, ainda há um espaço grande de margem, felizmente os preços internacionais estão muito bons, a gente consegue aí fazer excelentes resultados aí na próxima safra, vamos manter o pé no chão e fazer bastante conta, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Legal, amigos, muito obrigado a todos, obrigado aos nossos colegas, aos nossos internautas que nos assistiram até agora, nós gostaríamos de convidá-los para estarem conosco na próxima segunda-feira, às 17h30, com mais um programa Conexão Campo Cidade, agora, num oferecimento de Singenta, inovamos junto com você. Um abraço a todos e boa semana. Obrigado, Marcelo. Valeu, tudo de bom. Boa, Marcelo, um abraço. Um abraço. Oferecimento Singenta. Inovamos junto com você.